Música Mais de 40 propriedades no Tocantins foram selecionadas para a instalação de unidades de referência tecnológica, o RTS. Os trabalhos são realizados pela Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Secretaria da Agricultura e Pecuária, Instituto de Desenvolvimento Rural, RuralTins e Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE. A ação faz parte dos projetos Transferência de Tecnologia para a Consolidação de uma Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no Tocantins e Transferência de Tecnologia para a Bovinocultura Leiteira no Estado, que compõe a Carteira Macro Programa 40 da Embrapa. A presidente da CNE, a FAET, Cátia Abreu, apresentou o novo formato das Exposições Agropecuárias do Tocantins. Os presidentes dos Sindicatos Rurais vão receber suporte técnico do SEBRAE e estrutura padronizada. A presidente da FAET, Cátia Abreu, reuniu a imprensa e presidentes dos Sindicatos Rurais para apresentar o novo formato das Exposições Agropecuárias. As feiras serão padronizadas em todos os municípios e a intenção é resgatar a verdadeira finalidade do evento, que segundo os próprios presidentes dos sindicatos, vinha perdendo a funcionalidade. As últimas Exposições Agropecuárias estavam mudando o foco da realidade do que é realmente uma exposição agropecuária. E com essas estruturas, esses aportes de cursos, de instituições financeiras, vai melhorar muito a realidade do que é uma feira de exposição agropecuária. É um modelo novo para o Tocantins. As Exposições Agropecuárias estavam mudando o foco. Era a exposição mais de festas, de shows. Hoje não, com essa nova modalidade, com esses novos parceiros, vai voltar a nossa realidade, que é a realidade do produtor rural. Vamos ter mais oportunidade de comercializar, fazer nossos negócios, os cursos. Enfim, vai ser mais voltado para o produtor rural. Isso aí vai trazer mais negócio para as feiras, para os produtores. As feiras deste ano ganham reforço do SEBRAE Nacional e da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, que juntos têm garantidos recursos de 6 milhões de reais. As instituições financeiras vão estar apresentando linhas de créditos específicas para os produtores rurais. Durante os eventos, serão ministradas oficinas tecnológicas, seminários, palestras e cursos. O formato inovador dará um aspecto profissional ao setor. As exposições agropecuárias não podem ficar na mesmice. Nós precisamos inovar, nós precisamos reformar até a nós mesmos, principalmente as exposições. Nós precisamos primar pelo compromisso com o aprendizado, a tecnologia, a transferência de tecnologia e inovação para os produtores rurais e os trabalhadores rurais. E, claro, a comercialização. Não dá para fazer uma exposição agropecuária e não vender um boi, não vender um bezerro, não vender um trator, uma máquina, um implemento. Quer dizer, ali é o espaço do produtor, onde nós precisamos demonstrar as inovações, fazer comercialização e também divertir. Mas diversão é para noite, de dia é hora de trabalho. Ao todo serão 36 exposições e, de acordo com a presidente da FAET, as datas serão mantidas e não há como evitar coincidências, como ocorreu em alguns anos. É difícil administrar essa questão de datas, porque os sindicatos têm muita autonomia sobre as suas festas, tradicionalmente já tem uma data durante anos. E, na verdade, tem que aproveitar o período sem chuvas. Julho já são as praias, esse ano ainda tem a Copa. Então, nós temos, na realidade, maio, junho e agosto e setembro para fazer as festas, as 36. E acaba que a tradição sempre trouxe as festas, principalmente para o mês de junho e o mês de setembro. E a gente vai administrando, mas no fim tudo dá certo. Apesar de algumas perdas devido a problemas climáticos, o Brasil está acolhendo uma safra recorde de cerca de 88 milhões de toneladas de soja, Segundo diversas consultorias, a escala de navios em meados do mês passado já mostrava uma aceleração dos movimentos nos portos, com uma fila de embarcações suficiente para carregar quase 8 milhões de toneladas de soja entre fevereiro e março. E a agricultura empresarial bate recorde em 2013 e a expectativa é de superação em 2014 em volumes de negócios. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, o total de empréstimos contratados pelos produtores rurais brasileiros chegou a mais de 91 bilhões de reais. Entre julho e dezembro do ano passado, os empréstimos para a agricultura empresarial atingiram 67% dos 136 bilhões previstos pelo Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. Na mesma época, em 2012, os empréstimos haviam sido 50% menores. Os créditos de custeio e comercialização chegaram a quase 70% dos pouco mais de 97 bilhões de reais programados. Já os financiamentos e investimento superaram 61% dos mais de 38 bilhões de reais previstos. De acordo com o Ministério, o resultado demonstra um crescimento do agronegócio brasileiro. O programa de sustentação do investimento foi um dos destaques, somando de julho a dezembro de 2013, quase 7 bilhões de reais para a aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e estruturas de armazenagem. O resultado dessa modalidade representa mais de 47% comparado ao mesmo período de 2012. Na reta final da colheita, o clima está pesando na produtividade da safra brasileira, considerando o menor rendimento observado em alguns estados brasileiros. Espera-se uma produção de 87,5 milhões de toneladas para o Brasil. No Mato Grosso, maior produtor brasileiro de soja, a produção deve ficar em torno dos 26 milhões de toneladas, mesmo com as chuvas abundantes das últimas semanas, que acabaram prejudicando o andamento da colheita. A produtividade deve ficar próxima da média do ano passado, mas os produtores podem enfrentar problemas por causa da umidade do grão já colhido. Vamos agora às cotações da semana. A saca do milho foi vendida em Aparecida do Rio Negro a R$ 25,00, em Anápolis, Goiás, a R$ 26,50. A soja em Goiás está custando R$ 60,35, em Aliança do Tocantins, R$ 57,50. A rouba do boi gordo continua valendo R$ 96,00 em Gurupi e em Imperatriz do Maranhão, R$ 88,00. Depois do intervalo, chega ao fim o período da Piracema. Semana do Meio Ambiente acontece em várias regiões do estado. Não saia daí porque a gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto